Jeremias 32, a palavra havia a Jeremias da parte do Senhor No ano décimo de Zedequias, rei de Judá, o qual foi décimo oitavo do Nabucodonosor Ora, esse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém A Jeremias e o profeta, que estava encerrado no palácio de guarda Que estava na casa do rei de Judá Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encarcerado Porque profetizou tudo, dizendo assim, diz o Senhor Eis que entrega esta cidade na mão do rei da Babilônia E ele a tomará Zedequias, rei de Judá, não escapara das mãos dos caldeus Mas certamente estará entregue na mão do rei da Babilônia E com ele fará boca a boca, e seus olhos verão os dedos E ele lavrará Zedequias da Babilônia E ali levará Zedequias para a Babilônia E ali estará Até que o vício, diz o Senhor E ainda que pelejeis contra os caldeus Não ganhares Diz-se pois, Jeremias Veio a minha palavra do Senhor, dizendo Eis que Ramael, filho de Salum Teu tio virará a ti, dizendo Compra para ti A minha herdade que está em Anadote Anadote Pois tens direito de resgate para comprá-la Veio pois a mim Ramael, filho de meu tio Segundo a palavra do Senhor, no pátio do Garda E me disse Compra agora a minha herdade que está em Anadote Da terra de Benjamim Porque teu dinheiro é herança E teus vendidos e resgate Compraste para ti Então entendi isto Que era a palavra do Senhor Comprei, pois A herdade de Ramamel, filho do meu tio A qual está em Anadote E pisei em Niero Dezessete ciclos de prata E assinei a escritura Ia se leia E fiz firmar por testemunhas E passei o dinheiro Numa balança E tomei a escritura da compra Será de argumento da lei E os estatutos da cópia aberta Iria a escritura de compra A Baruc, filho de Rezias Filho de Maceias Na presença de Ramamel Hanamel Filho de meu tio Na presença das testemunhas Que subscreveram as escrituras da compra E na presença de todos os judeus Que os assentavam no pátio da guarda E dei ordem a Baruc Na presença deles, dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos O rei de Israel toma esta escritura E este auto de compra Tanto a selada Como a aberta E coloca-lhes num vaso de barro Para que possam conservar muitos dias Porque diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel Ainda que se comprarão Casas e campos e vinhas Nesta terra E depois dei a escritura Para Baruc, filho de Nezias Orei ao Senhor, dizendo Assim, ó Deus Eis que tu fizeste os céus e a terra Com o grande poder E com o grande teu prato estendido Nada aqui se esteja Demasiado e difícil Tu usas de benignidade Com milhares E atribui-se de maldade Os pais dos seios dos filhos Depois deles Ó Deus Ó grande Ó poderoso Deus Cujo nome é o Senhor dos Exércitos Grande em conselho E magnífico em obras Porque teus olhos estão abertos Sobre todos os caminhos Dos filhos dos homens Dá a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto das suas obras Tu pusestes sinais e maravilhas Para o Egito E até o dia de hoje Tanto Israel Como entre outros homens E te fizeste o nome O qual tu tem neste dia E tiraste o teu povo de Israel E tiraste o teu povo Israel da casa do Egito Com sinais e maravilhas E com a mão forte E com o braço estendido E com o grande espanto E lhe destes esta terra Que jurastes aos seus pais Que lhe havias lidar Terra de manar leite e mel Terra que mana leite e mel Entraram nela e possuíram Mas não obedeceram a tua voz Nem andaram segundo a tua lei Tudo os que lhe mandastes fizestes Tudo o que lhes mandastes Que fizesse E não fizeram E por isso ordenastes-lhes Que sucedesse todo este mal Eis que os lavados Já vinheram contra a cidade Para tomá-la A cidade está entregue Às mãos dos caldeus Que pelanjam contra ela Pela espada Pela fome Pela pestilência E o que disseste Se cumpriu E eis aqui Que estás Presenciando Tudo o que me disseste Aos Deus Comprei a ti O campo Por dinheiro E fiz confirmar As testemunhas Embora a cidade Já esteja Entregue Na mão dos caldeus Então vem a palavra Desta cidade Na mão dos caldeus E na mão de Nabucodonosor Rei da Babilônia E ele a tomará E os caldeus Que pelejam Contra esta cidade Entrarão nela Por lá terão fogo E queimarão As casas Sobre os cujos terraços Queimados O incenso Abarral E oferecerão Liberações A outros deuses Para provocar Para provocarem a ira Porque os filhos de Israel E os filhos de Judá Fizeram Se não Um mal Aos meus olhos Desde a sua mocidade Porque os filhos de Israel Nada fizeram Se não Provocar minha ira Com as obras De suas mãos Diz o Senhor Porque para a ira Porque Para a minha ira E para o meu furô Tem sido esta cidade Desde o dia Que a edificaram Até o dia Que hoje Para que Tirasse A minha presença Por causa De toda a maldade Dos filhos de Israel Dos filhos de Judá Que fizeram Para me provocar a ira Eles Os seus reis E os seus príncipes Os seus sacerdotes E os seus profetas Como também Homens de Judá E os moradores De Jerusalém E vieram E viraram Minhas costas E o rosto E ainda E os não E viraram Minhas costas E não o rosto E viraram Minhas costas E não o rosto Ainda Que eu Os ensinava Madrugando Ensinando-os Contudo Eles Não deram Ouvidos Para receber O ensino Antes Puseram Suas abominações Na casa Que se chama Todo meu nome Para profanarem É de ficar Nos altos De Baal Que estão No vale Do filho De Nimon Para fazerem Passar Suas filhas E filhas Pelo fogo De Moleque O que nunca Estarei a trazer A este lugar E farei Habitar Nele Seguramente E eles Serão Meu povo E eu Serei O seu Deus E lhe darei O mesmo Eu lhe darei O mesmo Coração E um só E um só Caminho Para que Tenham Todos os Dias Para que Me temam Todos os Dias Para o seu Bem E para os Seus Filhos Depois Deles E farei Que com eles Uma aliança Eterna Que não se Pode Desviar E fazerem O bem Porém O temo Nos seus Corações Para que Nunca Se apartem De mim Alegra Ame Deles Fazendo Lhes Bem Plantados Oei Nesta Terra Firmamente Com todo O coração E com toda Minha alma Porque Assim diz O Senhor Como me trouxe Sobre este Povo Este grande Mal Assim Os trarei Sobre ele Todo o bem Que lhes Tenham Declarado E se Comparcerão Campos Nesta Terra Na qual Vos Dizeis Estar Desolada Sem Homens Sem Animais Está Entregue Na mão Dos Caldeus Comprarão Campos Por dinheiro Assinarão As escrituras E as selarão E farão Conforme Testemunhas Da terra De Benjamin E nos Contornos De Jerusalém Nas terras Da cidade De Judá E nas cidades Das montanhas E nas cidades Das planícies E na cidade Do sul Porque farei Voltar A seu cativeiro Diz o Senhor Jeremias Jeremias E Vem a palavra Do Senhor Jeremias Na segunda Vez Estando Aida Encarcerado No pátio Da guarda Dizendo Assim Diz o Senhor Que fez isto O Senhor Que forma isto Para estabelecer O Senhor O seu nome Clama A mim E responde E responde Tei Anuncia Tei Coisas Grandes E firmes Que não Sabes Porque diz o Senhor O Deus de Israel Acerca das coisas Desta cidade E das casas Dos reis De Judá Que foram derrubadas Como Arietebes E a espada Arietes Arietes E a espada Será o que significa Eles entrarão A parejar Contra os caldeiros Mas isto é Para encher Os cadáveres De homens Que feriam A minha ira Do meu furor Portanto Escondi O meu rosto Desta cidade Por causa De toda a maldade Esquitarei Nela Saúde e cura Essalarei E manifestarei De abundância De paz e verdade Removerei O cativeiro de Judá E o cativeiro de Israel E ele ficarei Como um princípio Esquitarei De toda a maldade Para que pecaram Contra mim Perdoarei De todas as maldades Com que pecaram E transgrediram Contra mim Esquitou O lugar Servirá De meu nome De gozo De louvores E de glória Entre todas as nações Da terra Me ouvirão De todo o bem E eu lhes faço Espantação Derrubar Do Perturbação Por causa Do todo o bem E por causa De toda a paz Que lhe dou Assim diz o Senhor Neste lugar Que vos dizeis Resta desolada Sem homem Sem animal Sem Na cidade de Judá E nas ruas de Jerusalém Que estão assoladas Sem homem Sem homem Sem maldador Sem animal Animal Que se ouvirá Em todas as suas cidades Desaverá Uma morada De pastores Que façam Reposar Os seus Rebanhos Nas cidades Nas montanhas Nas cidades As planícias Cidades do sul E da terra de Benjamim E nos contornos De Jerusalém E nas cidades de Judá Ainda passarão Rebanhos Pela mão Dos cortadores Diz o Senhor Eis que vem dia Diz o Senhor Que cumprirá A boa palavra Que farei a Israel E a casa de Judá E naqueles dias E naquele tempo Farei brotar A Davi Um renovo De justiça E fará juízo E justiça A terra Naqueles dias Os da salva Jerusalém Habitará seguramente E este é o nome Com o qual Deus o chamará O Senhor É a nossa justiça Porque Assim diz o Senhor Nunca faltará A Davi O homem Que se assente Sobre o trono De Israel Nem os sacerdotes Levíticos Faltará O homem Diante de mim Que oferece holocausto Que que me oferta E alimentos De sacrifício Todos os dias E vê a palavra Do Senhor A Jeremias Dizendo Assim diz o Senhor Pudere desinvalidar Minha aliança Com o dia E a minha aliança Com a noite De tal modo Que não haja Dia e noite A seu tempo Também se poderá Invalidar Minha aliança Com Davi Meu servo Para que não tenha Filho Nem reino Em seu trono Como também Os levitas Sacerdotes E seus ministros Como se pode contar Como não se pode contar O exército dos céus Nem medir A areia do mar Assim multiplicarei A descendência De Davi Meu servo E os levitas Ministrarão Diante dele E veio ainda A palavra do Senhor Jeremias Dizendo Porventura Não tens visto O que este povo Está dizendo As suas gerações Que o Senhor Escolheu Que as rejeitou E assim Desprezaram O meu povo Como não foram Mais nação Diante deles Assim diz O Senhor Se a minha aliança Com o dia E com a noite Não permanece E eu não puser E eu não puser As ordenanças Dos céus E da terra Também rejeitaria A descendência De Jacó E de Davi O meu servo Para que não tome A sua descendência Que os dominem Sobre a descendência De Abraão Isaac e Jacó Porque removerei O seu cativeiro E apidamente Apiedamei Deles Apiedamei Deles Jeremias 34 A palavra que o Senhor Veio a Jeremias Quando Nabucodonosor E da Babilônia E todo o seu exército E todos os reinos da terra Estavam sob domínio Da sua mão E todos os povos Planejavam Contra Jerusalém E contra todas as cidades Dizendo Assim diz o Senhor O Deus de Israel Vai E fala A Zedequias e Zildá E diz-lhe Assim diz o Senhor Eis que entrega Essa cidade Na mão Da rei da Babilônia O qual queimará lá A fogo E tu não escapará Da tua mão Antes certamente Será preso E entregue Na sua mão E os teus olhos Verão E os olhos Do rei da Babilônia E ele farará Pouca boca E entrarás Em Babilônia Todavia Houve a palavra Do Senhor E Zedequias e Zildá Assim diz o Senhor A cerca de ti Não morrerás A espada Em espada Em paz morrerás Conforme As queimas De teus pais E os reis Prescendentes Que foram Antes de ti Assim queimarão Para ti Pranteão Dizendo Ah Senhor Pois eu disse A palavra Diz o Senhor E falou Jeremias O profeta De Zedequias E Zedequias E de Judá Todas essas palavras Há em Jerusalém Quanto ao exército Do rei da Babilônia Quando ele estava Contra Jerusalém E contra todas as cidades Que estavam Em Judá Contra Laquís Contra Asseca Porque forte Grandes Porque forte cidades Foram Foram As que ficaram Dentre as de Judá A palavra do Senhor Veio a Jeremias Depois que o rei De Zedequias Fez aliança Com todo o povo Que havia em Jerusalém Para apregoar A liberdade Cada um Que despedisse Livremente A seu servo E cada sua serva Hebreu Ou Hebreia De maneira Que ninguém Fizesse servir deles Sendo os judeus Os seus irmãos E obedeceram Todos os príncipes E todo o povo Que havia entrado Na aliança Que cada um Se despedisse Livre do seu servo E cada um A sua serva De maneira Que não fizesse Servir mais deles Obedeceram Pois E os soltaram Mas depois Se arrependeram E fizeram voltar Servos e servas Que havia libertado E sujeitaram Por servos Por servas E veio Pois a palavra A palavra do Senhor Jeremias Está a parte Do Senhor Dizendo Assim diz O Senhor Deus Diz a El Que eu fiz Aliança Com vossos pais No dia Que vos tireis Da terra do Egito Da casa Da servidão Dizendo Ao fim De sete anos De sete anos De liberdade Cada um Do seu irmão Hebreu Que fosse vendido Ou houvesse servido Seis anos Despedido E vou Despedi Loais Livre de ti E dos vossos pais E não me ouviram Nem Inclinaram Os seus ouvidos E foi A vez De hoje Arrependido Que fizeste O que é reto Aos meus olhos Apregoando Liberdade A cada um Do seu próximo E fizeste Dentro de mim Uma aliança Na casa Que chama Pelo meu nome Mudaste Porém E profanaste O meu nome Que fizeste Voltar Para cada um Ao seu servo A cada um A sua serva Os quais Já tinham Despedido Libertou Conforme a vontade Dele E os sujeitaste Para que Vos fizeste Servos E servas Portanto Diz o Senhor Pois não Me ouviste A mim Para Apregoastes A liberdade Para cada um Do seu irmão A cada um Do seu próximo Pois Eis Que vos Aprego A liberdade Diz o Senhor Para a espada Para a pestilência E para a fome E farei Que seja Espanto A todos Os reinos Da terra E entregarei Os homens Que transgrediram A minha aliança Que cumpriram As palavras De aliança Que fizeram Diante de mim Com um bezerro Que dividiram Em duas partes E passaram Pelo meio Pelo meio Das suas poções Ao saber Os príncipes De Judá E os príncipes De Jerusalém Os eunúquios Os eunúquios E os sacerdotes E todo o povo Da terra Que passou Por meio Das poções Do bezerro Entregar Os eunúquios Digo Na mão Dos seus inimigos E na mão Dos que procuram A sua morte Os cadáveres Dele servirão De alimento Para as aves Do céu E para os animais De a terra E até o rei Ezequias De Judá E os seus príncipes Entregarei Na mão Dos inimigos E na mão Dos que procuram A sua morte A saber Na mão Do exército Do rei Da Babilônia Que se retirou De vós Eis que darei Ordem Diz o senhor E fareis Voltar A cidade Pelejarão Contra ela Que a tomarão E a queimarão A fogo E a cidade De Judá Porém Assolação De sorte Que ninguém Habite Nelas 35 Jeremias 35 A palavra Que veio ao senhor Veio a Jeremias Nos dias de Joaquim Filho de Josias E de Judá Dizendo Vai a casa De Recapitas E fala com eles E leva-os A casa do senhor Uma das câmaras Que dá-lhes Vinho a beber Então tomei A Jeremias Filho de Opa Tomei Jasnias O filho De Jeremias Jasnias Filho de Jeremias Filho de Abazias Filho do irmão E todos os filhos De toda a casa De Recapitas E os levei A casa do senhor A câmara do filho De Renan Filho de De Jigidalias Filho de Deus Homem de Deus Que estava Junto com a Câmara Dos príncipes Que ficaram Sobre a câmara Dos Manassas E esse filho De Salon Guarda do Vestíbulo E não aguento mais Então fica Para o 34 Quarto